Vai fazer o concurso da MCA e tá sofrendo com raciocínio lógico, prova chegando, vou ser muito desesperado? Vem comigo que esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar os assuntos mais cobrados na IBFC. Fica, presta atenção, porque tudo que eu vou te ensinar nesse vídeo vai cair na tua prova. Então vem comigo até o final se você quer ser aprovado na prova, tá legal? Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações pra você receber mais conteúdos como esse aqui, tá legal? Agora, vamos lá. Pessoal, vou te ensinar aqui algo muito poderoso que os nossos alunos usam, que é o método dos 50, tá bom? Mas Renato, o que é o método dos 50, gente? O método dos 50 é um método pra você acabar com aquela frase, eu não sei interpretar as questões de matemática, porque com ele você aprende, tá? É uma parte do método MPP, é o início lá e vamos lá. É muito simples, é só você sublinhar que assim você identifica o que a questão quer. Até porque, e o nome dele é método dos 50 justamente por isso, por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Vem comigo então, ó, de acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação da frase, Paulo é analista financeiro e Sheila não é assistente contábil, é? Caraca, ele quer a negação, Renato. Opa, ele quer a negação. Olha o método dos 50 agindo aí na tua vida. Por quê? Só de ler você já identifica que é negação. Agora que você sabe que é negação, é só ficar mais tranquilo, porque os outros 50 só dependem de você seguir o método MPP. E aí, galera, como é que é a negação? Tem várias negações, mas nesse caso é a negação do E. Por que eu sei que é a negação do E? Porque eu separei aqui, olha que lindo. E a negação do E, o que você deve fazer para resolver? Negação do E, você nega tudo e troca pelo O, tá? Você nega tudo e troca pelo O. Só fazer isso. Negar tudo e trocar pelo O. Essa é a negação do E. Nega tudo e troca pelo O. Por exemplo, a nossa questão é, Paulo é analista financeiro e Sheila não é assistente contábil, tá bom? Vou até reescrever aqui, olha. Paulo é analista, na abreviada, né? E Sheila não é assistente. Tudo bem? Como é que você vai fazer para negar? Primeira coisa, você vai esquecer o E e vai botar o O. Show? Depois disso, você vai negar todo mundo. Paulo é analista. Se eu negar isso, vai ficar como? Paulo não é analista. E aqui, Sheila não é assessora contábil. Vou botar nele. E aqui, Sheila não é assistente contábil. Se eu negar isso, eu vou ter que tirar ou não? Aí vai ficar Sheila... Opa, ficou horrível. Como é que vai ficar essa negação? Vai ficar Sheila é assistente contábil. Então, a negação disso é, Paulo não é analista financeiro ou Sheila é assistente contábil. Daí é só procurar qual é a resposta. Paulo não é analista financeiro e... Tá fora, tem que ser o O. Letra B. Paulo não é analista financeiro ou Sheila é assistente contábil. Opa! Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. Marco V na vitória e não erra nunca mais na tua prova. Sério. Se você seguir isso aqui, você vai arrebentar lá no dia da prova. Sério mesmo, tá na reta final, né? Todo mundo desesperado, mas segue isso que você vai arrebentar, eu tenho certeza. E vai cair na tua prova isso. Depois você volta aqui pra me dizer se caiu ou não caiu a negação. Eu quero te ajudar mais. Aqui embaixo eu coloquei uma aula sobre negações. Uma aula teórica aqui mesmo no nosso canal. Bota aí, clica aí depois quando acabar. Porque, olha só, você tá com papel e caneta na mão? Ah, não tô. Então, vai pegar, cara. Por quê? Cara, não adianta você só ver a questão. Você tem que ver e fazer. Tem que praticar. Para com essa coisa. Tem que estar comprometido com a tua aprovação. Assim como nós estamos. Tá bom? Então, vai lá. Próxima. Próxima, nós vamos falar da tabela verdade. Mas, assim, nós não vamos usar a tabela. Porque eu vou te mostrar o que você precisa saber. Considere a proposição composta. Sublinha sempre. Se o jogador reclama ou o técnico protesta, então, o juiz não viu a falta e os auxiliares não puderam ajudar. Ai, meu Deus. Jesus, tem muito... Assim. Existem os conectivos lógicos, que são E, O, 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 C, então e C, somente C. Aí, nós temos três deles. Nós temos o C, então, o O e o E. Mas, calma. Continua a questão. As quatro proposições simples que a decompõe são P1, o jogador reclama, P2, o técnico protesta, P3, o técnico... O juiz não viu a festa, não viu a falta. E, P4, os auxiliares não puderam ajudar. A proposição composta pode, então, ser representada por... Cara, tudo que ele poderia pedir para você fazer, ele já fez, ele já representou. Considere a tabela verdade abaixo. Está ali. Assinale a alternativa que lista corretamente os valores assumidos por A e B. O que você tem que fazer, cara? Você tem que resolver isso daí, nessas duas linhas. É isso que você tem que fazer. Você tem que resolver. Como assim eu tenho que resolver? Você vai ter que resolver P1 ou P2. Depois vai ter que resolver P3 e P4. E, no final, fazer o C, então, com eles. Para isso, você precisa saber os símbolos. Esse é o símbolo do OU. E o símbolo do OU, né? O OU, ele tem a tabuada lógica dele, que diz que tudo F dá F, tá? Tudo F dá F, tá bom? O outro é o E. Tabuada lógica do E. Tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. Tudo V dá V. Ou I. Tá legal? E o outro conectivo que está ali, que é a seta, é o C, então. Que diz o quê? Vera, e tem um macete. Vera Fischer é falsa. Ou seja, vamos lá. O E, galera, o OU, só é falso quando tudo é falso. Por isso, fica tudo F dá F. O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Tudo V dá V. O C, então, povo, tem a Vera Fischer, que é falsa. V e F dá F. Tudo bem? V com F. Só é falso quando tem V e F nessa ordem. Daí vem a Vera Fischer. Eu botei aqui embaixo uma aula onde eu te ensino a montar qualquer tabela verdade. Para IBFC, você não precisa ficar ligado em montar a tabela verdade. Você precisa ficar ligado na tabuada lógica, que é isso que eu botei. Mas lá tem tudo isso. Então, assista, que você vai melhorar. Tá bom? Então, vamos lá. O que você vai fazer? P1 ou P2? Você vai olhar para P1 e para P2 e vai usar a tabuada lógica do OU. O que diz a tabuada lógica do OU? Tudo F dá F. Então, se eu olhar aqui para P1 e P2, em alguma dessas duas linhas tem tudo F? Não. Então, o resultado aqui é verdadeiro e aqui também é verdadeiro. Tá legal? Porque tem que ter tudo F. Agora, pessoal, eu vou olhar para P3 e P4. Para as linhas de P3 e P4. Usando a tabuada lógica do OU. Como é que é a tabuada lógica do OU? Tudo V dá V. Alguma linha aqui tem tudo V, galera? Tem. Só a última, né? Então, se a última é tudo V, aqui é verdadeiro. A outra é falso. Show? Agora, eu vou usar o conectivo C, então, nessas duas linhas aqui. Porque é esse, então esse. Como é que é a tabuada do C, então? Vera Fischer é a falsa. Ou seja, se tiver a Vera Fischer, é a falsa. Primeira linha. Tem a Vera Fischer, gente? Tem. Então, o resultado é falso. Tá? Segunda linha, tem a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Show de bola? Então, daí eu concluí que A é falso e B é verdadeiro. A é falso e B é verdadeiro. Qual o gabarito? Letra B de bola. A é falso e B é verdadeiro. Show? Tranquilo, tranquilo. É isso. Se você seguir, você vai se dar muito bem, muito bem, muito bem. Não vai errar mais, tá bom? Segue isso daí e arrebenta. Agora, olha só. Pegar essas duas, esses assuntos vão estar no dia da prova. Não adianta. Eles vão estar no dia da prova. Tá? Então, você vai pegar essa aula que você está vendo e você vai assistir as aulas que eu falei para você assistir. Tu vai ver a tua evolução, mas não adianta nada. Para evoluir, você tem que meter a mão. Tem que praticar. Olha só o que acontece com quem pratica no método MPP. Olha a nossa aluna aqui. E graças aos meus amados profs queridos, pela primeira vez, não fiquei perdida na parte de matemática da prova. Resolvi questões de porcentagem tão rápido que nem acreditei. O resultado está aí. Primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Itaiópolis, Santa Catarina. Esse é só o começo. Amo muito vocês. Amo vocês. Muito obrigada. Onofre e Aline, muito obrigado. Nós que somos gratos em saber que o método MPP mudou a tua vida. Você sempre ficava perdida. É o que a gente recebe diariamente. A galera ficava perdida, não conseguia fazer nada. E depois do método MPP, depois de ter se dedicado e seguido o método MPP, as coisas mudaram. Está aí. Mais um caso de sucesso com o método MPP. Show? Maravilha. O próximo será o seu. Vamos lá ver essa daqui? Olha. O diretor administrativo verificou o quê? Se os funcionários são valorizados, então o balanço mensal não registra a queda. Essa constatação é equivalente a... Olha só. Vimos negação. Assunto que sempre cai na prova. Vimos. Tabela verdade sempre cai. E agora vamos ver equivalência. Galera, existem duas equivalências que vocês têm que saber. Eu vou botar aqui a equivalência 1 e a equivalência 2. A equivalência 1 é só o centão. Está legal? A equivalência 1 é só o centão. que é a equivalência 1 e a equivalência 1 e a equivalência 2 tem a troca do conectivo do centão com o ou. Aí a gente fala que é o Neymar. O que é o Neymar? Você nega a frente, muda para o ou e mantém atrás. Está legal? Como assim, Renato? Vamos lá. Um exemplinho aqui. Vem comigo. Um exemplo. Você tem aqui, ó. Se A... Então B. Está legal? Se A, então B. Nega tudo e inverte. Se eu negar tudo e inverter, vai ficar. Se não B... Então... Não A. Show de bola? Se não B... Opa, ficou na frente. Vou fechar só a tela aqui. Se não B, então não A. Nega tudo e inverte. Não B, então não A. Show de bola? Equivalência 1. Já a equivalência 2, eu vou lá na do início. Tiro o centão, coloco o ou. Lembrando que essa é a equivalência 1. A equivalência 2. Você tira o centão, coloco o ou e bota o Neymar para jogar. Nega. Mantém. A vira não A. E B vira V. Não A ou B. Show de bola? Essa é a equivalência 2. Pronto. Aprendemos a usar as duas. E nesse momento deve estar passando na sua mente. Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar, cara? Gente, é muito simples. Você vai identificar que o problema é de equivalência e já vai começar usando a equivalência 1, que é o negativo e inverte. Se tiver resposta, você marca. Se não tiver, você usa a equivalência 2 que vai ter. Tá legal? Então, para ficar mais detalhado, eu coloquei aqui embaixo também. Deixa eu voltar. Para ficar mais detalhado, eu botei aqui embaixo também uma aula de equivalência para você arrebentar. Tá bom? Então, vamos lá. E revisando nessa reta final. Bora lá, então. Se liga. Que aí, se você for com essas questões na prova, você vai mandar muito bem. Óbvio, tem muito mais. Tem muito mais coisas. Se você quer ganhar tempo com isso, né? Errar muito menos, aí é o nosso curso que eu vou falar daqui a pouco com você. Mas vem cá, com isso você já manda muito. Então, ó. Vamos lá. Começando na equivalência 1, galera. Na equivalência 1. A equivalência 1 não é da turma inverte. A parte de trás vem para frente negando e vice-versa. O balanço mensal não registra queda. Vai ficar se o balanço mensal registra queda. Tá bom? Tá bom? Nosso mensal registra queda. Tem que estar na frente. Então, os funcionários são valorizados. Os funcionários não são valorizados. Os funcionários não são valorizados. Vamos ver se tem alguma opção. É... Cadê? Se o balanço mensal registra queda, letra D. Deixa eu pegar isso aqui. Você já copiou, né? Então, os funcionários não são o quê? Valorizados. Então, os funcionários não são valorizados. Certíssimo. Qual o gabarito? Letra D. Ué, Renato. Por que não usou a equivalência 2? Porque a 1 já tinha resposta. Então, você marca. Se não tivesse, aí sim você iria usar a equivalência 2. Perfeito, perfeito, perfeito. Assim, eu espero que esteja perfeito e que você tenha entendido essa parada. Agora, vamos lá. Vamos lá para a próxima. Bora lá? Próximo, olha só. Um assunto que a IBFC começou a botar é tipos de raciocínio. Que são os raciocínios dedutivo, indutivo, essas coisas. E antes da gente começar, eu vou mostrar aqui para vocês o que vocês precisam saber. Quando for por dedução, a gente sempre vai partir de um caso geral para um particular. Deixe-se anotado. A gente parte de um caso geral para um particular. E quando for indução, é o contrário. A gente parte de um particular para um geral. Deixe-se aguardado, que aí você vai ver. Particular para um geral. Está legal? Agora, vamos lá. Deixe-se anotado aí no teu caderno. Vamos lá. E baixa também o material da aula. Aqui embaixo tem o material da aula. Assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos no seu e-mail. Tá bom? Leia atentamente. Bolas iguais numeradas em ordem crescente de 1 a 20. São postas em uma urna opaca. 10 bolas são azuis. Vamos sublinhar. E 10 bolas são vermelhas. Sendo assim, analisa as afirmativas abaixo. A probabilidade de um sorteio aleatório ser retirada da urna uma bola azul é de 1 em 2, ou seja, 50%. 2. Se 10 bolas da urna forem retiradas em sequência, sem reposição e todas são azuis, então o sorteio é provavelmente viciado. 3. Se 19 bolas forem retiradas sem reposição, então a última bola na urna é conhecer. Ai, meu Deus. Quanto ao fundamento e termos raciocínio lógico utilizado, assinado é a alternativa correta, né? Para resolver. Dedução, indução, dedução, então vamos lá. A primeira. A probabilidade de um sorteio aleatório. Um sorteio aleatório é um caso geral. Por quê? Tu vai fazer um sorteio de tudo ali, né? Então, caso geral. Ser retirada uma urna, da urna uma bola azul. Já é um caso particular. Por quê? Você vai pegar um caso geral e aí vai chegar no particular, tirar uma azul. É de 1 em 2. Repara. Ele partiu de um caso geral, sorteio aleatório, para um caso particular. Quem parte de caso geral para particular é a dedução. Então, tá aí. Então, primeiro eu tenho um exemplo de dedução. Reparou? Passou de um caso geral, probabilidade de um sorteio aleatório, um caso geral, tudo que tem ali, as 20 bolas, ser retirada uma urna, é da urna uma bola azul. Então, uma bola azul. Ele quer, ó, um caso particular, azul. Tá legal? Então, é dedução. Se 10 bolas da urna forem retiradas em sequência, isso daqui já é um caso o quê? Particular. Por que já é um caso particular, Renato? Porque a urna, ela tem, na real, 20 bolas. E se eu tô dizendo que eu vou tirar 10 bolas, é um caso particular. particular, sem reposição, e todas são azuis, então o sorteio é provavelmente viciado. Já tá indo pra um caso geral, né? Por quê? Ó, um caso particular. São 10 bolas. E sem reposição. E todas são azuis, então o sorteio é provavelmente viciado. Um caso geral. Um sorteio viciado. Quem parte de um particular para um caso geral, eu não posso generalizar, tá? Eu tô dizendo que é uma indução. É uma indução isso. Isso é uma indução. Dedução, indução. Vamos ver se já dá pra responder? Dedução e indução. Qual é a resposta? A letra A. É a única que tem dedução e indução. Vai dar, ó. Dedução na 1, 2, indução. Nenhuma outra tem, ó. Nenhuma outra tem. Já é a letra A, matou. Mas vamos lá, continuar. Três. Se 19 bolas forem retiradas sem reposição, isso daqui é um caso geral, né? São 19 bolas. É um caso geral. Tô tirando 19. Então, a última bola na urna é conhecida. Partiu para um particular. De que a última é conhecida. É um caso particular, tá? Então, geral para um particular é uma dedução. Se é uma dedução, tá aí a letra A. Show? Coloquei aqui embaixo uma aula onde eu dou a teoria de raciocínio analítico. Aí os tipos são os tipos de raciocínio. Então, dá uma olhada. Tu vai ver com calma. E essa daí, muito maldosa. Uma questão da IBFC. Recente. Fica ligado nisso daí pra você não errar. Letra A. E seu próximo passo agora. Assistir essas quatro aulas que eu coloquei aqui na descrição pra vocês. Seguir a gente nas redes sociais pra consumir mais conteúdo. Eu, o Marcão. E o Matemática pra Passar. E também, depois disso, clicar no link do nosso curso. E ver assistir uma aula do próprio curso. E ver tudo que nós estamos oferecendo no curso da IBCEA. Tenho certeza que você vai evoluir muito. Ah, mas falta pouco tempo pra prova. Se você organizar direitinho, você consegue assistir tudo e ir pro próximo nível. Nós temos diversos casos de alunos que, com duas semanas antes, conseguiram desenvolver a prova muito bem. Então, segue o rumo e bora. Até porque você vai fazer outros concursos. Vai ficar disponível pra você o curso. E a nossa mensagem. A paciência. A paciência é um elemento fundamental do sucesso. Então, você tem que ter paciência pra ter o sucesso. Esse é um elemento fundamental. Paciência. Você faz a tua parte muito bem feita. Que as coisas acontecem. Mas tenha paciência. Galera, muito obrigado a todos. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu.